Nunca falei que uma pessoa é gamer ou não é, mano. Peraí, peraí, ó. Você teve muito Super Nintendo? Você teve Super Nintendo e jogou pra caralho, né? Você falou, beleza. Você platinou Mario em 15 minutos? Ih, então você é lixo. Que isso? Não, ele só é gamer se ele ganha dinheiro com o jogo. Ele é o cara assim. É, ele tem que ganhar dinheiro. Mas então, ó, uma coisa que eu disse quando eu dei minha opinião sobre gamer, não tem nada a ver com... Uma coisa que o KuriNin nunca vai entender é exatamente isso. Pra mim, o cara não precisa platinar todos os games que ele jogar pro cara ser gamer. E o cara não precisa ser o mestre do universo de todos os jogos, saber todas as manhas e coisas. O cara basta ter um pouco a mente aberta, jogar os jogos. Não fica preso somente a uma bandeira, só Sony. Só joga com o Playstation, o resto é lixo. Isso que eu acho que torna a pessoa mesmo gamer. Pra mim, o cara tem que matar os boss no level 12, falou-se. Ô Celso, eu tô perguntando aqui. Eu tô perguntando aqui, cara. Eu tô perguntando aqui, cara. O Chaka tá falando, ó, eu terminei o Minecraft, eu sou gamer. Mas se foi o seu único jogo que você jogou na sua vida, eu não considero você um gamer. Se for o seu único jogo que você jogou na vida, sei lá, mano, difícil. E outra, todo mundo pode falar, ah, sou gamer, sou gamer. Caralho, mano. Mas sei lá, não vai passar vergonha depois, né, mano? Quando a gente for jogar e você não souber nada do outro jogo. É meio complicado. O Lucas Santos tá falando que pra ser gamer, na sua opinião, o cara precisa jogar os games antigos. Ele já falou que não, que tem que ser todo tipo de jogo, velho. É, eu não falei que era só antigo, eu não sei onde as pessoas tiram essas conclusões. A pessoa ouve o que ela quer, né, velho. Então, se você ficou sabendo da treta na minha live lá, treta não, uma indisposição que rolou na minha live? Não. É, rolou uma indisposição lá, porque eu falei assim, cara, eu falei assim, ó. Falei, putz, eu sou grato pra caralho as dicas que a galera dá, mano, e tal, pra eu não me perder no Dark Souls, não. Mas isso não tira o mérito meu como jogador de Dark Souls, cara. Eu tô, eu que tô com o joystick na mão, eu que tô apanhando, eu que tô morrendo, eu que tô matem-se. Ah, Deus, cara, ah, pô. O cara falou, pô. É, daí eu resolvi a história assim, ó. Eu sou responsável por aquilo que eu falo, não por aquilo que você entende. Essa foi a minha argumentação, tá ligado? Eu não falei, em nenhum momento eu falei, pô, as dicas não prestam, tá ligado? Mas os cara, meu, os cara entendem o bagulho totalmente de outro jeito, tá ligado? Até saíram na live. Ele tá falando, o Lucas Santos tá falando que eu li errado aqui a pergunta dele. Eu não afirmei que você falou, eu falei que você fez a pergunta e o Celso deu a resposta dele. Que a pessoa pra ser gamer não precisa jogar não só jogo antigo, nem só atual. Tem que jogar todo tipo de jogo. E outra, com decada de hoje, vai jogar jogo antigo? Vai jogar jogo antigo se for apresentado. O cara vai jogar os jogos de hoje, só que muita gente se fecha, se prende só naquilo que conhece. Não vai conhecer todas as novas. Esse é o problema. Pô, você falou com o Zang hoje falar em game antigo, cara? Não, ele tá lá, ele tá em comp, mas ele não tava no momento. Eu falei, será que ele vai demorar? Fiquei lá uns 30 minutos, ele não veio. Deve estar no vídeo. Ah, fechou ele, se ele tá precisando de placa lá, nós já vamos fazer aquele... Mas sei lá, cara. Que nem eu vi um vídeo de um cara falando que você não deve se rotular, que não sei o quê. Mas, cara, a vida toda você vai ser rotulado de um jeito ou de outro. Se você joga videogame, seus pais vão achar que você é um idiota, vagabundo, infeliz. Se você gosta de rock, vai achar que você é maconheiro, que você é... Satanista. Então, a nossa sociedade é baseada em rótulos, então é melhor, se o cara acha que ele deve ser gamer, que ele quer se rotular como gamer, pelo menos vá se informar sobre outros jogos, sobre mais coisas. É melhor você, pelo menos, se intitular aquilo que você acha do que ficar bancando algo que você não é, tá ligado? Se é seu hobby realmente jogar, se você gosta de videogame, beleza, você é gamer. Agora não precisa ser algo específico. Eu só falei que a pessoa tem que ter a mente aberta, jogar... Na verdade, cara. O cara não precisa se rotular. Basta o cara saber que ele joga videogame porque ele curta um pouco. Calma, mas é uma forma de rotular, né? Se alguém me pergunta, você acha que eu sou... Você acha gamer? Eu me acho gamer, cara. Pela experiência, porque eu não... Enquanto meus amigos iam brincar de pipa, bola, bicicleta, eu ia pro fliperama. Eu ia na locadora alugar fita. Sempre, meu prazer, a minha... As minhas brincadeiras eram com videogame, não era com outras coisas. Eu não ia brincar na rua com pega-pegs, esconde-esconde. Raramente eu não tinha ninguém que curava na minha rua. Minha rua tinha umas mina mais velhas, uns caras mais velhos, aí não tinha que brincar. Videogamer era o meu brinquedo? Então aí que tá, é totalmente diferente, mano. Mas ninguém tem que ser especificamente algo assim, você precisa disso, disso, disso. Então, mas aí que tá. Quem estabelece isso é o cara que não é o gamer. É que nem aqueles caras lá da galeria do rock que falavam que você era poser. Se você comprasse o CD nacional, você é poser. Se você comprar camisa nova e vestir, você é poser. Quem fica criando a regra, quem fica criando a regra de quem não é aquilo que ele se rolou tudo a ser, é que o cara não é. Ele precisa criar regras pra tirar as pessoas fora, só ele ficar dentro. E eu nunca criei regra pra nada. A pessoa faz o que ela quer, joga o que ela quiser. E, pô, por isso que eu parei de andar com o pessoal da galeria, aqueles roqueiros idiotas lá. O cara, não, só pode comprar CD importado. Se você comprar o CD do Iron importado, aí você é metal. Falei, pai, vai tomando sua roupa. Se é cheio da grana aí, quer dar uma de louco aí, vai se fazendo. Se você escuta um rock mais de boa, você é emo. Nada bem disso aí. Então, por isso que eu faço. É complicado, acontece isso demais. Então, por favor, pessoal, chega disso aí, tá ligado? Que nem o Chacan falou, é, eu esqueci o assunto. Toda hora vocês querem falar merda, mano, eu vou responder sempre a mesma coisa, mano. Eu nunca estipulei regra nenhuma. Você precisa fazer isso, jogar isso ou aquilo. Você joga o que você quiser. Jogo de celular, jogo casual, jogo hardcore. Você joga o que você quer, mano. Faz o que você quiser, entendeu? Que nem o Bruno, ele tem a bunda dele, dá, faz o que você quiser com o da dele. Não tem problema nenhum se o cara é viado, se ele gosta. Foda-se, tá ligado? Cada um faz o que quer, mano. Agora, pra ser fiado, você tem que dar a bunda pro kid bengala. Aí é um problema do cara, lá no kid bengala e do cara que dá a bunda pra ele. Isso aí, isso aí é viado mágico, hein? Mas deu pra entender, né? Porra, vai se fuder. Depois fala, não, radicalismo. Eu não fui radical em nenhum momento, na minha opinião, tá ligado? E isso acontece, isso acontece, eu acho que em tudo, não é só no videogame, pra tudo. O cara joga a bola, ah não, você é perna de pau, você é não sei o que. Acho que acontece em tudo, tá ligado? Acontece em tudo, mano. É, o Boni velho, escolhido por último, né? É, então. O negócio, não. Mas então, mas é o que eu potei, pô. O que? O Maikão falou aqui, ó, o bom do céu é que ele não fica quieto, diferente do Ramone, que só fala aí dentro de ti. Eu tô malucu, rapaz. Não, o Ramone também dá opiniões, cara, que isso? Para, Maikão. O Maikão é foda, mano. E aí, e aí, as balanças da glória, meu. E aí, Xonga, olha aí esse, ó. Espariu, cara. Você vê? A bichinha de bengala, o cara apareceu, mano. Falou de kid bengala, o bichão fica como? Ultra salivante. Salivante, amigo. Tá certo, Lucas Santos. Não precisa realmente você ver clássicos para poder se rotular. Não. Por isso que eu falei, você vai ser rotulado de um jeito ou de outro. Pode ficar quieto na sua parada. Ah, você é paradão? Então, você é lerdo, você é devagar, você tem retardo mental. Sempre alguém vai te rotular de alguma coisa. Então, é mais fácil você já falar. Não, eu tô dentro disso pronto, mano. Acabou, cara. Eu não sou especialista em games que nem o Monark. Isso aí, não tem nem como comparar o Monark. Monark já ficou pra trás, filho. É, o Monark já é especialista em games. Eu acabei morrendo aqui. Cara, esse Golem tá foda, hein, meu amor. Tá, tá foda. E, Boca, tem jeito de ver o bagulho do site, mano? Hoje nós vamos conversar já. Eu já tô puto porque eu prefiro pagar pro negócio fazer mais rápido pra acontecer do que ficar, tipo assim, não falando mal nem nada, mas que ele é o tranca lá. Você conheceu, você já viu ele nas lives e tudo mais. Ele tá enrolado, tá trabalhando, tem a mulher dele. Não tem como. Se a pessoa não tá com tempo, não adianta. Primeiro de tudo, eu já comprei um domínio no ano passado e acabou de vir lá. Pague a renovação se você perde o domínio. Então, sabe? O domínio já parado e não tem porra nenhuma. O chacan aqui tá falando, caralho, Ramon, tá difícil, matei esse bicho aí, matei no level 2 sem recuperar a HP. Caralho, você é foda, pô. Eu tô aqui em cima do bumbum, mano. Pô, mas, não, peraí, mas chacan, pra você seguir, você tem que fazer um vídeo, meu amor. Provar que fez ele. Você não provar, meu amor. Se você não fizer um vídeo e provar que matou no level 2, aí não tem como, cara. A gente não vai poder chamar você de especialista, não. É o Monarch. Monarch é especialista em games, mano. Não, agora é o Gugu, mano, ultrapassou, mano. Olha lá, ultrapassou, chacan. Cuidado. Se tem ultrapassou, chacan, se não tiver, fodeu, mano. Você não vai ser considerado um gamer mais, mano. Pô, vocês viram o jogo que vai ser lançado amanhã na Steam? Qual? Ark Survival Evolved, que mostra a sua história num universo com um dinossauro, uma ilha fudida lá, e você tem que sobreviver, mano? Ah, eu sei, eu vi esse trailer lá. Caralho, mano. Tô vendo o trailer do bagulho aqui, vai lançar amanhã, já fiquei como? Já fiquei na vontade de jogar o bagulho, já, mano. O Goku já tá ficando, né, Boca? Não, negativo, filho. Eu sei quem fica com coceira no Anus aí, mano. É, o... Ô, Boca, eu tava comentando com a galera... Fica com coceira na branca aí, não é com nóis. Não é coceira na branca. Fua, amigo. O branca é minha casela, qual foi? É... Você viu que a Lego vai lançar um jogo estilo Minecraft, Boca? Negócio, vai ser Thomas e a Lego. É, a Lego. Jumpe, Jumpe, Jumpe essa porra, caraca, foda pra caralho. Só falta o pessoal do Minecraft e passar pra lá, né? Aí é foda. Com quantos minutos você era mesmo, Ghost in Globis, Celso? Ghost in Globis, Ghost in Globis eu termino... Ai, acho que uns... Sei lá, uma hora e dez, porque são oito fases e tem que rodar duas vezes, né? O Ghost in Ghost, o Ghost in Ghost, o Ghost in Ghost eu termino em 20 sem perder vida, se eu tiver bem treinado. Olha o weight do bagulho aqui, velho. Por causa do golo tá bolado, o golo tá nervoso. Mas eu até falei lá, ó, não sei quem perguntou que jogo combinava com... Ah, foi o Maikão, falou que se era o Hatred, e eu falei que não. Que é o Ghost in Ghosts, porque esse aí eu joguei mais de 5 mil horas, provavelmente. Eu joguei até quando eu sabia tudo, eu jogava de novo. Nossa, eu joguei... Nossa, eu gastei um milhão de fichas, tá ligado, nesse jogo aí. Chacão, imagina o Lego do Blendinho. Não ia ser quadrado, ia ser redondo as peças. É nada, duas mil peças pra fazer. É pra deixar redondo, né, velho? Mano, eu não posso nem usar o bagulho pra... O óleo pra dar mais de 10% de ataque contra o elemental, ó. Não pode? Por que não pode? Porque durante a batalha ele não... Não deixa. Não deixa. Tem que ser antes de entrar, então. Tem que ser antes de entrar. O foda é que você tava jogando de boa, daqui a pouco, no momento você vê, o golo já tá como? Na sua cara, mano. Salivando. É, e o negócio tem tempo, tá ligado? Você não pode ficar usando... Ah, é... Eu vou encontrar um golem ali. Aí o cara já sabe. Eu não sei, porra. Fala aí, Rodrigo Zaza. Viado. Um abraço pro Ressu também. É, meu amigo. Tá zoeiro. Tá zoeiro o maluco aqui. Vai, Ramone. Você faz capoeira. Ô, Lucas Santos. Você quer usar... Você quer usar óleo, Ramone? Para, filho. Colesterol já falta demais aí. Caramba, velho. Mano, olha isso, cara. Caralho, velho. Extra. Notícia do G1. Ó, o Rodrigo BR chegou agora. Dá um salve pra ele. Olha isso. Falou, Rodrigo. Um abraço, Rodrigo. Falei, Lucas. Olha, olha, olha por que que o Brasil tá uma bosta. Notícia do site do Globo. Ex-BBB, a Adriana queima a boca ao morder um pastel na praia. Veja por isso. Legal. Da hora, hein, velho. Mudou minha vida. Eu paro. Outra notícia da hora, né? Mudou minha vida. Mudou minha vida. Mudou minha vida também, mano. Sou outra pessoa. Não vou nem dormir essa noite. Cara, eu paro. É um patadar na minha cara, né? Vou trabalhar direto. Melhor notícia é, velho, maluco. Melhor notícia. Vou patadar no canto do T3 agora, mano. Olha, pô. É uma notícia do século, velho. Caralho. Matheus, jornalismo is dead. É, velho. Então, por isso que quando o cara fala que o E é jornalista, eu penso duas vezes antes de bater palma, velho. Jornalista. Que nem quando o Boca falou, ah, o Guilherme Gamer é jornalista. Eu falo, nossa, que jornalista, velho. Caralho. Que bosta, Lu. Morri. Eu não sei, não. Tudo bem, faz alguma coisa decente e tal, mas pra mim alguém fez pra ele. Como é, teve um... Como o Ramone já falou até do zangado, que alguém escreve esse bagulho pra ele lá e... Alô, alô, alô. Ó, tá saindo meu vlog daqui a pouco, hein, quentinha. Tá chamando... O título é... Campanha, Boticário, Homofobia e Jesus Queimará Vocês. Pô, meu amigo. Tô afim de polemizar hoje na vida. Arrumar uns haters pra cabeça aqui. Avisora que saiu que ele ia dar aquele dislike lá pra ajudar. É. Puta que pariu, cara. Esse golem, o Ramone bate no bagulho e não desce um pelésimo de life que o Ramone está dando. É, tá bom. Tá pior que boss do Dark Souls. Tá batendo, batendo, batendo. É que se promete você bate no escado e não desce, mano. Ramone, bota uma espada na mão aí. Para de ficar dando murro. De ficar confiando o dedo no palco do golem. Troca essa agulha que você tá na mão aí. Eu sei porque você não tá matando esse golem aí, filho. Porque você não tá com a espada do guuguzinho de 83%. É, o crítico. 83% de chance de crítico você tinha matado já, filho. É a combinação, a espada e o escudo de fogo, velho. Escudo de fogo e a espada de 83% de crítico. Dá um E26. O cara é famoso, então vocês arrumam sempre alguma coisa pra falar mal. Entrou na chuva pra se queimar, meu amigo. Entrou na brincadeira. Aí apareceu no vídeo. Todo mundo vai falar o que quiser. Botou a cara no vídeo lá. Botou a cara e eu botei a cara também. Pelo menos isso, né, mano. Botei minha cara lá também. Então, é só entrar no meu vídeo lá e falar que eu tô errado. As opiniões que eu falei. Tô errado aí, beleza. Encanta a sua espada com fogo aí, que ela fica com 83%. Puta, mas é foda não poder, não poder, não poder, não poder, não poder, não poder entrar. O Gawlen fica ali paradinho lá, só esperando pra tomar nas costas só, filho da puta. Pior que ele bate, o Ramone se entra. Quando ele dá aquele golpe fodado, fodão ali, o Ramone voa. Quando ele vira aquele tapa de costa de mão no Ramone, daquele jeito. Acabando as minhas energias todas, vai tomar no cu, véi. Já quebrou uma espada sua ali, cê viu, né? Tá, tá. Ela aguenta até mais um pouco. Ela fica, quando ela chega em 50%, ela já fica vermelha. Deixa eu ver, chacã, prendinho, uma dica. Passa a espada na bunda que aumenta o dano. Seu cu que é macho. Cara, vira aí, vira aí que eu passo. Ih, Ramone, vai quebrar essa porra aí, mano. Nossa, cara, deve estar uns 30% ainda, quer ver? Deixa eu dar uma olhada na hora aqui, ó. Aí, tá em 39%, tá show. E ainda tem um bagulho pra recuperar a espada ainda, é. É, Fabrício e o Castro, espada abençoada pelo Guguzinho. Aí cê ganha todos os jogos. Sim. Já aparece, quando cê liga o Play 3, lá o Play 4, já aparece todos os troféus de todos os jogos. Você ganhou. Você, 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 a gamer. We are the champion. Espada Gamer. O nome da espada é Espada Gamer. Espada do Guguzinho. Espada Gamer. Espada Guguzinho. Cadê o Guguzinho? Mano, o Guguzinho. Fugiu. Tá falando com o Guguzinho, ele falou que zerou o Daxos nessa L1. EG mais 7 no soquinho, véi. Passou pra DC. Olha o Léu, sacaio dele. Chega mais gelado. Olha lá o Manic, Gamer. Encanta a espada com bacon, Ramone. Mata o Golem no colesterol. Cara, eu só vou apresentar a pele dele, então tá bem. Maicão, posso te desenhar, boca? Desenha, mano. Desenha. Dá pra arrumar? Dá pra arrumar? Tá com os variation no microfone de alguém aí. O life dele sobe? O life dele sobe, irmão? Não, não, não. Eu tô vendo separado aí, mano. É, sou o meu PIS e não esquece da sobrancelha. Desenha a minha foto do perfil do Facebook. Tá engraçada aquela lá. Rola esse dele. Tá dando algum problema na internet aí, mano? A voz de vocês tá... É a sua. É a sua internet. É, o Zangado, ajeito seu microfone aí, porque eu já sei que é você. Olha. Caralho, Ramones, esse bagulho não morre, porra. Cadê o Interversão? A creche dele lá? Intervenção dele. Não, não. A creche. Ficou meio escasso, velho. Os pais não foram deixar os alíos na live dele. Não, mas isso aí dá dinheiro, já pensou? Eu vou dar a dica pro Interversão. Ele podia abrir uma creche virtual, mano. As crianças ficam na frente do computador vendo ele falando lá. E os pais podem trabalhar, tá ligado? Isso aí. Rola, mano. Fala, fala, fala. Você tá dando só crítico agora, mano? Que que é isso aí? Buff? É, é. O Gugu. É hack. Não, dá pra dar uns... Ah, aos poucos a gente vai dando dano nele, mas aí é... Tá usando hack. Tá usando hack. Tá usando hack. Tem que ver, ó. Enfim. Daí é só daquele abaixo, não adianta ficar perto dele, né, Ramon? É, pô. Que ele sempre dá essa torradona, mano. Filho de puta, cara. O foda é que ele dá muito dano, cara. Deixa eu ver o comentário aqui, Adonis. Valeu, Brandinho. Só passei pra te desejar um pênis. Nada disso, filho. Isso aqui é pênis. Isso aí ele deseja pra cada hora, pênis. É, deixa eu ver. Olha o Chakan. Porra, esse viado do Cibolovo tá sofrendo nesse bicho escroto. Batei no level 2, no soquinho. É, o Gugu, né? Abençoado pelo Gugu esse cara. Ai, cara, coitado, Gugu. Tão pegando no pé dele. É, depois daquela live do LoL lá, mano. O Gugu especialista. É pra você dar backstab, Ramon. Escolhe qualquer personagem aí, porra. Eu vou levar você. Vou carregar. Vou carregar. É, pelo jeito eu vou ter que lançar o vídeo só amanhã, hein. Vai sair meia-noite essa porra tomar no cu. Tá, entendi isso, né? Mola, né? Tá. O meu tá 96% aqui enviando. Mas tá lá dando pouco a live. Vai dar 38%. Mas aí 11h30, acho que não é um horário muito bom pra lançar o vídeo não, tá ligado? Tô bom, cara. E a dengue, será o meu, velho? Oi, cara, eu tô meio zoado ainda, velho. Tu sabe quando você fica cansado fácil? Ah, mas isso aí é a idade. É, toca aí a estamina fudida. Ai, essa aí é a idade, velho. Comecei, velho, velho. Bastante sono. Eu tenho bastante cansaço físico. Pega a espada, filho da puta. Bastante dor. Hoje eu fui tirar sangue, cara. Puta, me deu tão vida pra caralho. Caralho, velho. Eu fui no cardiologista e já aproveitei um check-up geral, tá ligado? Nossa, esse pulão que ele dá arregaça, né? Não, filho. Quem mandou você botar o golpe de fogo, imbecil? Nossa senhora, Rampani. Foi live pra caralho agora, hein, filho? Pra fato, não deu pra colocar o golpe de fogo. Então, sei que aí... Puta, cara, fui tirar sangue hoje e comecei a passar mal lá, cara. Fiquei meio... Pronto, quase caí. Ah, fiquei meio zoado, cara. Caralho. Meio azedão. É, tipo isso quando dá uma tontura, né, mano? Então, é que eu pedi check-up geral, mano? O médico pediu até colesterol, pincelis e tudo, aquela caralho, é lá. Pedi... Eu pedi também os... Tem que pedir mesmo quando é assim, né? É, eu pedi também os check-ups de sorologia, tá ligado? Então pedi o AIDS também, então. Duas venérias. Pedi venérias, pedi... Ah, vai fazer, já faz. Não, você fala que ninguém pega check-up geral, eles pedem tudo. Mas pode pedir AIDS, aí você pô, mas... É só colocar ele. Não, não, tem que falar, tem que... Não, eu peço a todos, eu peço a todos quando eu peço a sorologia completa. Daí sai dengue, sai doença venéria, sai hepatite. É, se tu ligado, eu fiz um check-up geral. O médico falou, ó, vai ter que fazer um monte de coisa. Falei, não, demorou. Bora. O Draco Zaza, Ramon e Fede, acho que tô tudo cozinhinho. Ô, dropa algum item bom desse golem aí, o Matheus que tá perguntando. É mara, né? Eu tô me chamando todo pra mim, pra nada é foda. Gostei, gostei da resposta do Ramon, tomara. Eu tentei bater na aparição de começo, tomei um cacete, velho. Tô jogando no Harder, aquela porra lá. Aí tomei um cacete daquela aparição do demônio lá, logo no comecinho do jogo, tá ligado? Depois que você sai da taverna lá, Ramon. Nossa, mano, passei no cemitério lá, pra pegar a marca de lá. Tá no chute de nela? É, então. Passei lá pra pegar a marca lá, apanhei pra caralho da aparição. Daí na segunda vez, eu puxei ela pra longe, corri na marca, peguei a marca e saí vazado. Deixei ela lá, mano. Foda-se. Já tá aprendendo a ruxar no bagulho, já. Ah, mano, esquema, filho. Puxi Master. Aprendeu com o Victor essa aí. O bagulho bate muito, cara. Fô mal no cu. Deixa eu ver. Deixa eu ver o Chacon aqui falando. O gole não vai dropar merda nenhuma. Se o gordo tiver sorte, vai pegar algum item da hora do baú. Ih, véi. Não, o gordo, o... O gordo. O gordo, ó. O gole, ele dropa... Ele vai dropar alguma pedra pra aumentar o... O multagênio que os caras sempre... Ele sempre dropa, velho. Outro esquema que eu vi lá, é... De você salvar, antes de abrir os baús, aqueles que... Que é tipo tesouro. É, tem mais chance de... Tem mais chance de pegar item raro. Mais forte, essas coisas. O que? Pra ficar voltando e pegando de novo? Não. Não, ele não dá respawn. Ele só vai aumentar o... Do baú. Que nem tem espada. Espada rara que você pega só fazendo isso, só. Não entendi nada. Na hora que você chegar na frente de um baú... Você salva. E baú, mas... Você salva o jogo. Aí o jogo, ele... Esse salvamento ali na frente, serve pra o jogo... Ficar mais fácil, sei lá. Não, ele muda o drop do... Do baú. Ele altera o drop. Deixa eu pegar mais forte. Mas você vai poder... Mas você vai poder... Ó, quem quiser ver o vídeo já tá disponível a 360p. Mas tem como voltar, pô. Já. Já. Deixa eu ver aqui o comentário adonis. Porra, como vai a boca de crack? Voltar o que, Ramon? Se você salva, você pode voltar, pô. Pegar o negócio de novo. Tipo assim, mas... Não, ele não dá respawn, não. Não. Claro que ele não dá respawn. Você vai dar... Se você não gostar do vídeo que você pegou... Você dá o load, pô. E tenta pegar de novo. Será? Sim, pô. Porque eu fiz várias vezes aqui... Eu escolhi alternativas no jogo... Que fudeu a... O que eu não queria fazer... E eu dei... E eu voltei, velho. Dei load e voltei e fiz a... E a gente fez a escolha de novo, pô. Ah, que tal esse... Esse 120p, velho? Ah, sobreseiro do... Parece o pássaro, velho. Cholgado, caralho. É um silêncio. Ué, o que é outro que morreu? É, é Rodrigo Zaza. A boca é patrocinada pela Hollister. O que? Peraí, vem. Rodrigo Zaza. A boca é patrocinada pela Hollister. Ah, lógico, sempre. É. Caramba, velho. O bicho não morre, não. Oh, que riu. Nossa, tá no pelo já, hein, Ramon. Já matou? Já matou no fogo. Deixa eu ver. Tiago, Ramon, quando você conseguir a parceira na Twitch, vai soltear seu ou pros inscritos ou só pros patrões? Toma no fogo, rapaz. Vai soltear a porra, né, ó, mano? Vai soltear um tiro pra vocês. Nossa, o bagulho não deita, velho. Toma no fogo. Ah, mano. Você fica mais ansioso do que o Ramon, né? Não, eu não tô, 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 não fala. Eu tava, eu tava resolvendo umas tretas aqui nos grupos aqui. Pra mim não morreu ainda aqui. Agora morreu.